Oi pessoal, olha eu aqui de novo com mais uma dica de verão. Para você que gosta de uma pele com aspecto mais hidratado, aquele brilho cremosinho, sabe como é? Após aplicar um prime ou seu filtro solar ou um bom hidratante, você pode aplicar a sua base com esponjas, como essa por exemplo, uma esponja drop, que molhada, ou seja, umedecida, ela deixa na pele um aspecto mais natural, facilita a distribuição do produto sobre a pele e você tem ela por muito mais tempo depositada no rosto. E imperceptível, o que é mais bacana. Seja natural nesse verão você também. Um beijo.